Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações E me chama Todo dia as propostas vêm E me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo Eu escolho o Espírito Santo Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho dir pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho você 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 Eu escolho você